Hoje eu vou dar uma missão que eu venho, não esqueci que eu venho, inscreva-se no canal e bora lá. Eu não vou fazer isso sozinha. E o que eu vou fazer é... Do meu irmão! Gente, olha o que que o monstro me contou de história. Olha só, eu sou o outro Davi e ele é meu irmão. Ele me deu uma coisa pra eu ficar com dor de cabeça e eu tomo um cu com dor de cabeça. Então, gente, vamos lá ver se o meu irmão, junto com vocês, vocês vão junto com nós. Vamos lá, vamos ver. Gente, gente, vem com calma pra não ouvir. Vamos lá. Olha aqui que aconteceu do meu quarto. Cadê o meu boneco? Meu Deus, com o seu. Meu Deus, querido. O que é isso, gente? Que a única melhor bagunça, gente. Que a bagunça é demais, gente. Gente, e o pior, o que é isso que é barulho no caito? Sim, gente, mas é pra vocês, olha aqui. A bagunça do espirulão fez. Ei, o que que é? Esse não é o meu tênis. É, então, gente, a gente tem que ver esse mistério com vocês. É hora de comemorar. É hora da bagunça. Vamos comemorar. Não, 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 não. A gente tem que ver o mistério, hein, Gavi? Que bagunça. Bagunça do espirulão. Oi. Gente, que rasgaram a cocina. Ei. Eu vi alguma coisa aqui. Olha, gente. Uma casa do vilão. Olha aí. Usou isso. Vai destruir o meu caito. Ih, gente, mas foi isso. Foi com ele, gente. Olha ele aqui, destruindo o meu caito. Olha aí, gente. Olha aqui. Aqui, ó. Eu vou deixar pra galerinha. Olha aqui. Aqui, ó, gente. Gente. Oi, gente, eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Vai cansar lá, gente. Gente, já trocaram a gente agora. Não. Abre a porta. Não. Abre a porta. Abre a porta. E agora, galera, a gente tá preso. Irmã, minha mamãe. Mas eu preciso aqui, irmão. Porque nós vamos salvar. Porque nós temos corajão. O moço tá aqui no jazinho rum. Pior, gente. E agora, galera? Eu vou ficar estátua. Irmão. Para de deixar brincadeira, meu irmão. Ficou bom. Irmã. O moço ficou. Eu vou ficar estátua. Pior. Olha, gente. E apagou essa coisa que ele fez, né? Irmão. É. E daí? É. E apagou a luz? Ah, e agora? E agora? E agora? Como é que a gente vai sair daqui? Não sei. Gente. E agora? Gente. Ajuda aqui a gente. Ô, gente. E vocês de que tá, gente? O nosso vídeo está aparecendo. E aqui no meu canal que é vídeo de hoje. E aqui, olha. O meu irmão espirou. O meu irmão espirou. O meu irmão espirou. Gente, coloca a resqueda e munica. Ai. Ai. Meu olho tá doendo. Ai. 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 Mas calma. O que que houve? Galerinha. Ai. Eu tô rota. Ai. Ah. Ah. Gente. E agora? O que que vai enriquecer? Irmão. Irmão. E agora, galera? O irmão. Ai. O que que eu faço, galerinha? Eu não quero ninguém pra chamar meu papai e minha mamãe tão dormindo. Ai. Atenção, Tor. Tor. A debilidade do Davi. Ele vai vir lá, meu pago. E ele nunca mais vai ser. Ah. Irmão, o que que aconteceu comigo? Você virou malvado e desmaiou. Eu tô muito diferente, irmão. Pior, pior. Gente, acho que é muito diferente, é? Calma. O que que houve? Gente, o que que houve? Irmão? Irmão. 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 E agora? Eu tô duro. Perigo, você vai caminhar? Ele consegue caminhar? Gente, será? Por outro lado, ele tá ali e ele consegue caminhar. Pera aí. Ai, meu filho. Gente, você vai conseguir uma gré, mas tudo bem. Vai, irmão. Ficou mal. É que ele consegue. Eu não consigo. Não consegue. Gente, ele disse que ele não consegue. Olha lá. E aí, o Gabinho. Opa. O Gabinho. O Gabinho. Gente, que aconteceu no Davi a Vilagem. Você quer saber? Olha o que o episódio. Tchau, 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 tchau. Beijo. Até o um episódio. Tchau.